Boa noite, pessoal. Olha eu aqui nessa noite. Eu estava aqui pensando, agora há pouco, queria fazer um vídeo, estou com meus cursos aí, eu queria divulgar e também compartilhar um pouco de conhecimento e pensei, pô, sobre o que eu falo? Às vezes tem tanta coisa, vem a carta dos caminhos no bairro cigano, que você está no meio de uma encruzilhada, cheio de direções e você tem que fazer uma escolha, mas você tem tanta opção que no momento que você tem tudo, você acaba não tendo nada. Então, eu peguei as cartinhas e perguntei sobre o que eu posso falar. E me sai a carta do homem, eu falei, fala de mim mesmo? E depois sai a carta do urso. E eu tenho uma visão bastante particular e pessoal do urso que é sobre sexo. E eu falei, cara, vai ser sobre isso agora. O sol escorpião, hora de Marte, é o sexo mesmo. Então, é um assunto que está sempre dentro dos nossos consultórios. Ele permeia muito as nossas consultas e ele é um fator fundamental da nossa vida, até porque sem ele nós não estaríamos vivos hoje. Nós nascemos, somos elas através e pelo sexo. Então, eu separei aqui algumas cartinhas para a gente falar sobre isso. Primeiro lugar, a gente precisa entender o que é o sexo e como ele é visto socialmente, porque é a partir dessa referência que você vai buscar associação com os símbolos que estão aqui nas cartas. E isso aí é uma dica de ouro para quem está aprendendo, para quem joga e tudo mais. Saber que as associações que a gente faz, a gente faz a partir de referências coletivas e também a partir de referências pessoais. Então, a gente vai tratar aqui o sexo como um encontro dos corpos em busca do prazer ou da reprodução. E isso é o sexo. Então, o sexo vai partir do princípio do prazer que se sente a partir do corpo, sozinho ou com o outro, com o outro, no caso. E isso pode ser feito unicamente pelo prazer ou para reprodução. Ponto. Aí, a partir daí, nós vamos pegar as escolas e os autores e todo mundo vai buscar o sexo do baralho cigano. Por quê? O baralho cigano é um sistema simbólico que representa a vida. Então, ele fala muito para a gente, muito bem para a gente da nossa vida, porque ele representa ela. Então, essas cartas que você tem aqui, elas são símbolos, são elementos que contêm o significado e a representação de fatores da nossa vida. Acho que a primeira carta que os autores utilizam para falar sobre sexo é a cobra. E aqui, eu tenho uma crítica pessoal à cobra. Eu não gosto de associar essa carta a sexo, por alguns motivos que eu falo, inclusive, nos meus cursos. Eu não acho que exista tanto fundamento assim para ela representar sexo. Por quê? A cobra no baralho cigano é a carta da traição, também tem alguns aspectos de inveja, de veneno, de perigo. Ao mesmo tempo que ela tem um lado mais luminoso de cálculo, de assertividade. Então, ela tem um caráter muito individualista. E por que eu vou associar sexo? As pessoas associam sexo por uma base de um pensamento judaico-cristão em cima do mito do pecado original. Onde a serpente seduz Eva para comer a maçã do conhecimento se torna consciente dos seus corpos e se cobrem. Então, ela está ligada a essa questão do sexo de uma forma muito pecaminosa. E outra raiz muito grande que se coloca, outra fonte de classificação da cobra como sexo seria o seu formato fálico. E aí eu coloco assim, questiono isso. Por quê? Se eu tiver uma referência cristã, beleza. Se você ser o cristianismo, tudo bem. Agora se você for pagão, e aí como é que fica? Se o baralho foi fundamentado nessa ótica cristã. E se ela representa o sexo porque ela é fálica, qual é a outra carta que representa o sexo e tenha um formato iônico. O falo é o pênis, ione é a vagina. Então, no momento que eu represento o sexo com um símbolo que se assemelha a um falo, e eu dou exclusividade a ele para representar esse sexo, eu estou congelando e concentrando o prazer sexual unicamente no universo masculino. o que se torna isso injusto e não procedente em relação à realidade. Até machista, né? Porque aí nós vamos ter o discurso. O discurso é quando você vai se pronunciar, falar, né? Sobre você da vida para o outro. É um elemento de socialização e também que ele vai criar realidade, né? O discurso, às vezes, ele cria práticas. E no momento que eu acabo sempre falando que a cobra é sexo, a cobra é sexo, a cobra é fálica, a cobra é sexo, a cobra é fálica, eu estou automaticamente gerando uma programação dentro das pessoas de que a mulher só tem prazer com o pênis. E de que o pênis é uma coisa que dá prazer. E eu não estou falando da sexualidade feminina, não estou falando da sexualidade da mulher, eu não estou falando dos órgãos sexuais da mulher cis, né? Então, eu aboli completamente qualquer tipo de relação da cobra com sexo. Um grande amigo meu falou numa palestra que a cobra tem um simbolismo fálico e também único porque a sua boca abre. Então, ele identificou essa questão da vagina, né? Do órgão sexual feminino cisgênero a partir da boca da cobra. Só que a gente tem que levar em questão uma coisa. Dentro da cobra há dentes, que também são fálicos. Essa cobra, ela é um alimento fálico por si, um instrumento maior de defesa, sua grande arma até dentro da sua boca, que são também falos, que penetram e inoculam. Tanto que nas cobras peçonhentas são os dentes inoculadores. E nas outras cobras, o dente, ele fica na presa pra poder puxar pra dentro da sua boca. Então, eu tenho ainda um universo de sexualidade muito centrado, muito falocentrado, muito centrado no pênis. E é uma carta de estar no escuro, de tocaia, que não vai contemplar essa questão do que é o sexo em si, que é o prazer que eu tenho com o outro e o prazer que eu dou a outro através do contato dos nossos corpos, né? Então, eu elimino completamente essa significação da cobra como sexo. Outra carta que as pessoas falam sobre sexo é o quê? O chicote. E aí, eu acho, sinceramente, a única atribuição que se pode fazer da carta de chicote pro sexo é isso. Porra, gente, quer dizer, quando você tem uma penetração, né? Eu tô falando do sexo com penetração, seja ela anal ou vaginal, né? Porque o sexo, ele não é só heterossexual, o sexo, ele é homossexual, o sexo, ele acontece de forma diferente, até sem penetração, né? Mas quando há penetração, essa penetração não é uma violência. Ela não tá batendo, ela não tá dominando. Tá havendo o quê? Um estímulo, uma repetição rápida, né? Que estimula as ondas erógenas e parte do nosso corpo. E o chicote, ele é um instrumento de tortura. O chicote é uma arma de dominação. O chicote, ele fala de briga, de conflito. Então, ele não é uma carta mais adequada dentro do seu significado, dentro do seu simbolismo, pra poder representar o sexo em si, na minha visão. E justamente, eu tô falando aqui como eu falo nos meus cursos. Eu apresento a forma que eu olho, eu justifico essa forma que eu olho, dentro sempre de uma lógica, dentro sempre de uma fundamentação, né? E compartilho isso, cada um usa, pega isso pra si ou não, deixa rolar. Então, chegou muita gente agora, né? Eu tava falando, eu vou só voltar um pouquinho na questão do sexo, significado pela cobra e pelo chicote. E eu tô, assim, meio que apresentando uma visão pessoal, desconstruindo essa associação. Porque essa associação, ela não é só ilógica. Ela acaba sendo nociva. Porque aí eu volto a falar do discurso. A gente tá dentro de um consultório, né? E aí o consultorio vem pra gente, aberto a nos ouvir. Ele precisa que a gente fale da vida dele. Ele confia no que a gente fala. Quando nós falamos, existe uma absorção, uma retenção maior dessa informação. Que ela fala que ela vira conhecimento e pode ser assimilada pela pessoa ali, né? E quando eu acabo usando argumentos e palavras e informações que vão tocar pontos sensíveis dentro da realidade social, né? Eu vou tá reforçando opressões sociais e vou tá reforçando situações de vulnerabilidade e tudo mais. Como no caso a mulher, né? Você vê que tanto o chicote quanto a cobra, eles são elementos que têm características, a maioria das masculinas, colocando, obviamente, a mulher numa posição de submissão. E o primeiro olhar que a gente fala de sexo, quando fala em sexo, a primeira referência é papai e mamãe, né? É a penetração, isso e aquilo. E na verdade, a gente sabe o que pode ter sexo sem penetração. Hoje nós temos o que se chama de guinagem. Guinagem é um estilo de prática sexual onde as pessoas não se penetram. Pode ser um casal hétero. O homem e a mulher que vão transar se estimulando através do sexo oral, através da masturbação, através de instrumentos, através do contato, do esfregar na pele um do outro. A mulher esfregar, no caso do sexo heterossexual, a mulher esfregar a vagina no corpo do parceiro, e o homem também esfregar o seu pênis no corpo da parceira. No caso de dois homens esfregarem os seus órgãos sexuais um no outro, e até atingir o orgasmo, explorando todas as áreas do corpo, né? A guinagem não se genitaliza só. Ela usa todo o corpo como um grande órgão sexual para obter prazer e para poder dar prazer também, né? E esse é um sexo sem penetração. Então aqui já não vai caber nenhum tipo de elemento fálico que tenha esse sentido de introduzir e tenha um sentido anatômico e prático de introduzir e tenha um sentido social, psicológico de dominação, né? Aí não vai caber. Então essa é uma prática que pode ser feita por qualquer tipo de casal, né? E que não tem penetração. Então eu já vou tirar esses elementos daqui. A Bebel colocou aí, não vejo chicote o sexo, mas sadomasoquismo o chicote. Sim, por quê, Bebel? Você colocou um exemplo ótimo. Porque o que é o sadomasoquismo? O BDSM? Ele é uma prática de dominação. Existe uma estrutura, existe uma estética, né? Dentro desse sexo sadomasoquista que é apreciada pelos seus praticantes e ele até pode ser visto como um fetiche, né? O fetiche, ele focaliza o prazer dentro de um ponto específico, que pode ser uma parte do corpo, um objeto ou uma prática onde o prazer só é obtido ou é obtido com mais intensidade a partir daquele elemento, né? Que concentra todo esse sexo. Então no caso do BDSM, o chicote, o sadomasoquismo é o sádico e o masoquista. É aquele que gosta de bater, é aquele que gosta de apanhar. É o dominador e o dominado. Aí cabe o chicote. Então o chicote descreve uma prática sexual sadomasoquista, uma prática sexual BDSM, que é bondage, que chamam, né? É uma prática social de dominação, onde tem um dominador e um dominado. Mas isso não é exclusivo de uma prática sexual. Isso pode acontecer em qualquer outro tipo de relacionamento, né? Então eu acho ilógico, eu não acho muito... e nem muito saudável esse tipo de associação, né? Com elementos com uma carga simbólica dentro da nossa social tão pesada, porque eles acabam fazendo o quê? Dando um tom para o sexo do que significam essas cartas, né? O egoísmo, o envenenamento, a penetração da cobra, a surra, a dominação, né? A violência do chicote, quando isso são elementos que algumas pessoas podem achar estimulantes e outras muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu já tive relações que meus parceiros, um deles, eu tive que me afastar porque ele queria violência num nível muito grande, eu não tinha condição de dar aquilo. Porque era muita violência, eu falei, para que você está me fazendo mal. Mas outras pessoas fariam bem para ele e fariam bem para outras pessoas ali. Mas para mim não faria, então sai fora, né? E aí, Alex? Aí também já vi uma aluna minha numa aula aqui, disse que entendi a carta do... a carta do sexo como os peixes porque eram os sentimentos profundos. Então, essa pessoa, ela entendeu, ela vive a sua vida sexual a partir do sentimento. Ou seja, essa pessoa sabe que os corpos se tocam, essa pessoa tem um orgasmo, essa pessoa tem um corpo estimulado, mas o que sobrepõe isso, isso é uma consequência de um encontro afetivo. Aí já é o quê? Uma percepção particular do sexo. E a gente, quando... nós podemos usar nossas referências particulares, mas dentro de um jogo é importante que a gente não restrinja a observação do entendimento do símbolo a o nosso pessoal. Para o mesqueta, a gente também utilize do coletivo para poder ampliar esse campo de entendimento para que eu possa chegar no outro, né? Senão, eu vou ficar falando do outro somente a partir de mim. E aí, outro problema acontece nas consultas, que é como você significa essa carta. Quando você traz uma coisa muito estritamente o corpo pessoal, eu vou ter mais dificuldade de falar sobre a vida do outro. Eu vou estar sempre contando a minha história como outro, como um personagem. E qual é a carta que, para mim, representa o sexo? Vocês têm alguma ideia? Vocês querem dar uma arriscada aí? A gente tem um monte de gente aqui, eu queria saber se alguém tem coragem de, com uma boa lousadia de arriscar a adivinhar, a gente está falando de oráculo, qual carta que eu entendo como sexo. Isso que, para mim, é a carta que representa melhor essa função da vida humana e que é presente no nosso cotidiano e em tudo mais da nossa vida. Quem, 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 quem? Deixa eu ver. Vou contar até 150, nem um número a mais, hein? Vê se alguém aí tem um delayzinho e... isso eu vou falando. Então, outra coisa que a gente precisa falar do sexo também, já falo sobre a carta que eu uso para representar, é a moralização do sexo. A gente tem o sexo... Raquel falou dos lírios, ou beleza, Bebel falou do urso, hum, tá quente. A Madelena Ritana falou da carta da serpente. Madelena, depois eu queria que você desse, quando acabar esse vídeo, volta um pouquinho que eu falei bastante sobre essa questão de esvaziamento da carta da serpente para a questão do sexo. Eu tinha esquecido disso. E aqui, a Raquel, ela acabou me lembrando também que uma das cartas na escola europeia, principalmente, que usa para representar o sexo, é o lírio. Mas eu não utilizo como sexo, e vamos falar sobre o lírio e continuar isso que eu vim falando agora da moralização do sexo. Aí o sexo, ele acaba sendo dominado, né, e preso, né, dentro de um campo onde ele só pode ser religioso, né, onde ele só pode ser reprodutivo, ou ele só pode estar dentro de um relacionamento estável, ele só pode ter amor. Mas a gente sabe que o sexo não acontece só assim. O sexo acontece de muitas formas diferentes. O sexo acontece, pode acontecer entre amigos, o sexo pode acontecer entre estranhos, o sexo pode acontecer entre parceiros que não tem o mínimo tipo de amor pelo outro, além de uma atração física e de um bom contato social, de um gostar que não chega até a profundidade do que nós entendemos como um amor romântico, né. Então acho que a gente precisa primeiro desmoralizar essa visão do sexo, entender que ele é uma função humana, né, que ela não tem só um papel fisiológico, mas ele também tem um papel emocional, afetivo e social e que ele pode ser vivido de forma diferente. E que nós, dentro dessas possibilidades todas de experienciar o sexo, né, a gente vai se apropriar de umas e vai rejeitar outras. e aí conseguir ter o olhar de diversidade pra isso e não se incomodar tanto quando a forma que uma pessoa que eu faço sexo é a forma que você não gosta. Entender que isso já é uma coisa particular e que se faz bem a mim, porque bom, porque se eu der um sorriso agora porque eu fiz o sexo de que você não gosta e você vira o meu sorriso, você vai sorrir também. Então, quer dizer, aquilo que é ruim pra você em você é bom pra mim e em mim consequentemente esse bem-estar que você proporciona ele vai se refletir em você. Então, é saber respeitar o outro. A escola europeia ela gosta muito de falar do lírio como carta de sexualidade por conta e aí o que eu identifiquei? Esses especialistas que começaram a trabalhar e falar sobre o lírio como carta sexual eles buscaram um simbolismo do lírio que excede o momento da sua criação. O baralho Segando ele foi criado no século XIX primeiro por ele o Arracas para o resto e depois ressignificado e apresentado como oráculo a partir de 1845. Então, ali a gente tem um momento em que o lírio ele era um tema tanto que está representado no baralho ele tinha múltiplos significados que estavam ligados à sua cor. Então, o lírio branco ele é o lírio de Maria a Virgem. Ele simboliza o momento da anunciação todas as representações da anunciação quando o Arcanjo Gabriel vai mostrar que a Maria está esperando o filho de Deus sem ter sexo com o marido o José ele dá uma sucena ou um lírio branco para ela então eu acho que nesse sentido como ele é um símbolo mariano ele não está falando do sexo em si então eu acho que essa carta não rola para sexo o que acontece é que em momentos antecedentes a esse a criação do Lenormand como por exemplo a Roma Antiga e você vai buscar no dicionário de símbolo eu tenho até aqui um ah, está aqui chevalier eu vou pegar inclusive ele vou dar uma olhadinha aqui o que ele fala sobre o lírio para vocês entenderem ih, olha estou com a mão boa já abri quase no L livro opa lírio está aqui deixa eu ver se eu encontro aqui no dicionário de símbolo de chevalier o momento que ele fala final da metamorfose Apolo Jacinto é aqui ele está falando que na Grécia Antiga o lírio presta essa interpretação completamente diferente o lírio é um sinônimo de brancura por conseguinte de pureza de inocência de virgindade pode-se encontrá-lo em boheme ou em silésios como símbolo da pureza celestial o noivo da tua alma deseja entrar floresce ele não virá se os lírios não florirem entretanto o lírio presta-se a uma interpretação completamente diferente seria o final da metamorfose de um favorito de Apolo Jacinto e eu vou cair sobre esse aspecto amores proibidos mas trata-se aqui do lírio então ele vai mostrar que na Grécia e na Roma Antiga esse lírio ele tinha alguma conotação sexual até pela sua forma se vocês abririam um lírio eles podem como a própria orquídea que tem um formato vaginal vamos dizer assim que ele se representa muito a vagina o lírio também tem aspectos que representem vagina, clitóris e os pistilos que são aquelas pontas aquelas hastes que brotam dele com pólen na ponta eles tem um formato que na visão desses dessa sessão de greco romana representava o pênis e ele tem um cheiro muito adocicado ou seja como é que eu vou dizer erótico afrodisíaco afrodisíaco de afrodite e ele se vocês virem o lírio quando está com esse cheiro ele se mole ele cai dessas pontas sai como se fosse uma seiva então eles associavam isso a lubrificação dos órgãos sexuais para o ato então esse é um sentido e um significado que se atribuía no lírio nessa sociedade ele chegava dessa forma quando você chega no momento de criação do baralho isso tem ressignificado de um outro momento o lírio branco ele está exclusivo de Maria agora o lírio vermelho representava sexo o lírio amarelo tinha outro significado porque no século XIX desenvolveu-se algo chamado a linguagem vitoriana das flores que era uma forma de você mandar mensagens com buquês o tipo de flores você colocava ali formava frases sentenças inteiras então nesse ponto o lírio branco ele significaria a virgindade aqui também então eu acho que quando você associa o lírio ao sexo você está deslocando esse significado do elemento do momento em que ele é produzido dentro do baralho beleza aí o nó só seria o lírio a sexo o lírio está ligado ao campo da virgindade do não fazer tem uma sexualidade no lírio que não está ligado ao sexo em si mas a preservação do corpo e o imaculado aquele que não é tocado pra mim a Bebel acertou eu associo com a carta do urso Alex por que que você associa o lírio o sexo a carta do urso gente pelo simples fato vamos entender o urso urso come 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 engorda guarda a reserva dorme acorda come come esse urso ele tem um comportamento né de vorais de devorar e comer e o ato de comer ele é um ato de prazer tanto porque o prazer ele vai estar muito associado aos princípios vitais aos mecanismos de sobrevivência ao mecanismo de preservação e de manutenção da vida então tudo que dá prazer é o que nos faz bem nos agrada então o ato de comer é um ato também prazeroso acho que em todas as espécies esse urso tem uma capacidade ele pra poder gerar gordura que ele precisa ele come qualquer coisa então tá sempre comendo comendo então você associa o urso que é o guloso né então é aquele que tá comendo com voracidade com vontade né e se você chega perto ele é irrógena ele vai botando tudo pra dentro e você representa uma pessoa ursa né como aquela pessoa glutona que vai enfiando tudo na boca que vai comendo então aí eu tô falando de um campo mais exagerado dele né mas esse urso ele é uma carta muito sensorial né ele tem um olfato apurado ele tem um paladar que tá sempre pronto a comer né e ele tá sempre se nutrindo ele tá sempre se preenchendo ele tá sempre comendo né prazerosamente se alimentando de tudo que tem à disposição dele pra ele poder reproduzir transar e depois fazer o seu descanso e acordar de novo né até essa questão da libernação da ideia do momento de pós-orgasmo onde você esvaziou né e depois você se enche de novo pra poder começar então essa voracidade esse essa vontade de comer esse comer do urso né e o prazer que tá nesse comer para a sobrevivência eu acho que ele se adequa mais ao sexo porque por mais que você esteja apaixonado pelo seu parceiro ou pela sua parceira quando você vai transar aquele prazer te domina né ele já já sai do campo do afeto em algum momento ele vai sair do campo afetivo ele vai partir pro campo instintual onde você vai perder o controle você vai querer comer tanto que se fala né eu vou comer fulano eu vou comer beltrano e hoje em dia essa expressão comer alguém era exclusivamente masculina mas hoje graças a Deus as mulheres também se apropriaram dessa expressão mostrando que elas vão comer os seus namorados então você vê esse ato de comer como um ato de se preencher de se nutrir como um ato de sobreviver como um ato de ter prazer como um ato de estimular o corpo e a gente faz uma associação pelo menos eu consigo fazer uma associação muito próxima né desse momento desse prazer e dessa dessa busca de alimento muito grande que o urso tem que o urso também trabalha no campo instintual e forte e dente e pesado então pra mim o urso é a carta que mais se assemelha ao sexo o sexo em primeiro lugar ele é um mecanismo de manutenção da vida de sobrevivência e de ampliação e crescimento das espécies das espécies né pra gerar a vida e o prazer que isso proporciona faz com que tanto os animais como o homem utilize para satisfação pessoal né e nesse momento de olha só veja bem como satisfação pessoal sexo como satisfação pessoal eu faço é bom pra mim eu posso também entender que quando o outro faz comigo é bom pra ele também então eu posso usar isso pra chegar até o outro trazer o topé de mim né pra me dar a sensação de prazer provocando essa sensação de prazer no outro também né então tem esse ato de você ó trazer pra si que é um elemento ligado ao urso que traz tudo pra si pra mim eu entendo o urso como como a carta do sexo porque pra mim o simbolismo dela tá muito mais próximo do que a carta significa né agora outras formas de sexo é é um sexo sem consentimento né como a gente tem o estupro na nossa sociedade estupro é uma arma também né o estupro ele acaba sendo um instrumento de dominação inclusive o ato de estuprar né ele tá muito presente na na guerra na dominação de de um povo então se você tem uma invasão de uma de uma cultura de um povo em cima do outro ele vai dominar esse povo o que que se faz estupram estupram-se as mulheres e os homens estupram-se os homens pra diminuir sua verilidade seu poder e sua reputação diante da sociedade mostrando que o dominador tem mais poder estupram-se as mulheres como uma forma de violar aquilo que seria deles e também de misturar é deixar essas mulheres grávidas esses invasores pra que já haja uma união ali e aí esse sexo ele vai ser né esse sexo estupro esse sexo estupro de todas as formas ele vai ser isso aqui ó urso chicote poder dominação sexo violento sexo hostil sexo destrutivo né aí é essa pode ser uma combinação que se associe a relacionamentos abusivos e também estupro né abusos sexuais e tudo mais né sexo como princípio vital a gente precisa dele pra se sentir feliz pleno e satisfeito e sexo ele é uma parte da sexualidade que é algo maior que vai que ele acontece pra além da esfera sexual mas a partir né do que a gente experiencia que a gente entende em primeiro lugar que a gente experiencia que é o princípio do prazer o prazer ele nos conecta a algo a dor nos desconecta de algo então a sexualidade ela vai servir como uma forma de entender aquilo que eu agrego pra mim naquilo que eu me identifico aquilo que me faz bem né então olha a dimensão da sexualidade que ela vai além do prazer ela funciona na construção da identidade ela funciona na manutenção né do bem estar psicoemocional e ela também funciona na construção né de todos os dispositivos sociais como a roupa sexualidade experimentada na hora de tomar um sorvete eu adoro sorvete de baunilha um amigo meu outro dia de creme um amigo colocou no face de dia que sorvete de creme pra ele é horrível então ele se afasta isso é sexualidade então a gente não pode quando falar sexualidade pensar exclusivamente no sexo né e entender que a sexualidade ela é uma energia ela é um princípio vital que nos dá sentido pra viver que nos conecta ao mundo e ao outro se esse princípio de sexualidade está afetado eu estou criando um desequilíbrio uma patologia na alma que pode acontecer no corpo e levar até a morte né a desvitalização a perda do sentido da vida o esvaziamento a perda do prazer em todos os sentidos que ele possa acontecer e consequentemente a pessoa pode deprimir né e de girar né então sexualidade sexo é vida eu vou ficar por aqui espero que vocês tenham gostado né desse pouquinho que a gente falou desse conhecimento aqui que eu compartilhei com vocês desse pensamento que eu compartilhei com vocês que sirva como uma referência pra vocês construírem o saber de vocês quem se interessar em fazer curso comigo eu estou abrindo vários cursos né tem um curso extensivo de um ano que é só sobre significado de cartas introdução a combinações introdução a métodos esse é um curso bem forte bem bacana mesmo tem outro curso de magia que é quando a gente vai aprender a utilizar a carta não só pra ver mas pra produzir efeitos né e poder é interferir nos nossos acontecimentos agindo como grandes co-criadores de nossas vidas também esse curso vai durar um ano ele está muito bem estruturado vai ser um curso bastante intenso que a gente vai poder colocar as nossas questões pessoais ali pra trabalhá-las magicamente ao longo do curso onde nós vamos ajudar os nossos colegas a trabalhar magicamente as questões dele criando uma grande rede de fortalecimento através da energia mágica eu tenho um workshop que vai acontecer agora em novembro né e são quatro aulas de métodos e vai ter deixa eu ver mais um e também tem um workshop de um dia inteiro de tarô de arcanos maiores que é outra área que eu também estudo bastante tenho um bom conhecimento foi onde eu comecei né e depois cheguei no Lenormand até o Lenormand cheguei através de tarô e aí querendo mais informações tem aqui na página ou vocês podem mandar uma mensagem pra página ou falar no meu whatsapp que está disponível também na página pra saber mais detalhes sobre o curso pra fazer a inscrição de vocês um beijo grande e até o próximo vídeo